Sucesso dos Varões 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 Chama na volta, chama mais uma O clube do forró Quero mandar um abraço ao meu salão do Calçados Menezes Siga lá no Instagram O clube do forró E se você diga Zedinova, por que foi procurar na rua? Edinova, a clube é toda sua E se você diga Zedinova, por que foi procurar na rua? Se inscreva no nosso canal, e se você diga Zedinova, por que foi procurar na rua? E se você diga Zedinova, por que foi procurar na rua? Mas Zedinova, a clube é toda sua? E se você diga Zedinova, por que foi procurar na rua? E se você diga Zedinova, por que foi procurar na rua? Se tem festa melhor, desconheço Respeita meu lugar, seu doutor Sua casa na praia tem preço Não compra mais o meu terinho O povo aqui é noite, o forró e o bolichão A mulher ama gosta do bater o campeão Se tem dinheiro pega, se não tem pega também Respeita minha cultura pro meu povo Não deve nada a ninguém Não fecha no interior É bom ver, mas a mulherada fica doida E o povo pedindo mais fecha no interior É diferente A mulherada dança porra no meio do seu cliente É bom ver, mas a mulherada fica doida E o povo pedindo mais fecha no interior É diferente O povo aqui dança porra no meio do seu cliente Se tem festa melhor, desconheço Respeita meu lugar, seu doutor Sua casa na praia tem preço Não compra mais o meu terinho O povo aqui é louco, o forró e o bolichão A mulher ama gosta do banheiro campeão Se tem dinheiro pega, se não tem pega também Respeita minha cultura pro meu povo Não deve nada a ninguém Não fecha no interior É bom ver, mas a mulherada fica doida E o povo pedindo mais fecha no interior É diferente O povo aqui dança porra no meio do seu cliente Não fecha no interior É bom ver, mas a mulherada fica doida E o povo pedindo mais fecha no interior É diferente É diferente A mulherada fica doida Se forró no meio do seu cliente O povo é do fobó Eu tava quietinho, hein? Eu tava quietinho, hein? Sexta-feira, meio-dia, eu aqui sendo os parceiros Mandando foto no grupo, vindo a cerveja no gelo Paredo tá preparado, encantado no rebote Só tem uma dúvida, tá cedo, já pode virar um livro E fica a ver, já pode acercer, já pode acercer Os paredão ligado e eu rasgando o dinheiro Já pode acercer, já pode acercer Virar um livro e jogar um livro Já pode acercer, já pode acercer Os paredão ligado e eu rasgando o dinheiro Já pode acercer, já pode acercer Ô meu amigo do Forró Menino de Vucações Mas sexta-feira, meio-dia, eu aqui sendo os parceiros Mandando foto do grupo e a cerveja no gelo Parendo, tá preparado, me encantado, não é foco Só tenho uma dúvida, tá cedo, já pode virar um litro Fica bebo, já pode, eu tô cedo, já pode, eu tô cedo Os parodão ligando e eu rasgando o dinheiro É assim, menino Virar um litro, eu quero ouvir Fica bebo, já pode, eu tô cedo, já pode, eu tô cedo Os parodão ligando e eu rasgando o dinheiro Já pode, eu tô cedo, já pode, eu tô cedo A volta da quarentena é assim, hein Tá gostosinho, hein Bora, meu amigo, que é tio Araújo Chama na porta, meu menino O nome do forró Minha parceira também, menino e divulgações Neide Barbosa Produções Eu estou te ligando, mas se não me atende Por favor, responde, vai pensar na gente Não faz assim, eu vou ficar mal Me dá outra chance pra mim, namora Estou te ligando, mas se não me atende Por favor, responde, vai pensar na gente Não faz assim, eu vou ficar mal Me dá outra chance pra mim, namora Atende aí, amor Atende aí, amor Responda por favor Diz que não acabou Atende aí, amor Atende aí, amor Responda por favor Diz que não acabou Olha, estou te ligando, mas se não me atende Por favor, responde, vai pensar na gente Não faz assim, bebê, eu vou ficar mal Me dá outra chance pra mim, namora Eu estou te ligando, mas se não me atende Por favor, responde, vai pensar na gente Não faz assim, bebê, eu vou ficar mal Me dá outra chance pra mim, namora Atende aí, amor Atende aí, amor Responda por favor Diz que não acabou Mas atende aí, amor Atende aí, amor Responda por favor Diz que não acabou E aí, mais uma do DJ Para minha amiga Eliane Silva Valeu, moleque Um abraço O clube do forró Canal Clube do Brega Bora, Daniel Sucesso novo, hein O clube do forró E é mais uma do DJ Meus parceiros perto da gaiola A gente pra ligar E te perguntar Sai nada, tem tempo de voltar Põe um cabra O clubão teve que Юtia dasucher Mas eu nunca te esqueci A nossa porró Siga a gente lá no Instagram, Isaías, o clã do porró Se inscreve no nosso canal, Isaías, o clã do porró Nessas redes sociais, bombando, estourou Por favor não me liga, escuta o que eu tenho pra dizer Então você, tava criando coragem pra ligar E te perguntar, sai do tempo de voltar Por favor não me deixou assim pra mim Eu juro que porque eu te esqueci Até hoje eu só fingi Só fingi Só fingi Mas eu nunca te esqueci Só fingi Só fingi Eu nunca te esqueci É pra tocar no pareda Com o clã do porró Obrigado a todos os nossos parceiros Valeu, gente! O clã do porró O clã do porró Sucesso do barão, hein? O clã do porró faz assim, ó Falo que tô com nojo da sua cara E não quero que venha de graça E pra você não volto nem a pau E o que não vale é real Mas bicho, tu liga pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo Embaixo, você me ligar Pra que não fica bamba Bota saudade, eu vou parar na sua cama Embaixo, você me ligar Ah, ah, ah E eu vou querendo te encontrar Mas bicho, você me ligar Ah, ah, ah E eu vou correndo te encontrar E bicho, você me ligar Ah, ah, ah E já vou correndo te encontrar Mas bicho, você me ligar Ah, ah, ah E eu vou correndo te encontrar Falo que tô com nojo o braço agora E não quero te ver nem de graça E que tu não voto nem a pau E você não vale o real Embaixando, liga pra mim Eu não resisto E queria dizer não, mas eu não consegui Bixa você me ligar Que a perna fica mamba Bota saudade, eu vou parar na sua cama E Bearsão, você me ligar E eu vou correndo de encontrar Mais baixa você me ligar E eu vou correndo de encontrar E baixa você me ligar E eu vou correndo de encontrar Mais baixa você me ligar E eu vou correndo de encontrar Outor do Forró Nininha Divulgações Outor do Forró Eu quero, 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 quero ver o mundo no chão Você mexe quando eu ligar meu paredão Quero, quero, quero ver o bumbum no chão Quero, 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 quero ver o bumbum no chão Mas eu quero, 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 quero ver o bumbum no chão Quero, 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 quero ver o bumbum no chão Tá tocado seu paredão, viu? O maior distribuidor de gaiolas do mundo Bora, Beto das Gaiolas Capricha, biminho Mas eu quero, 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 quero ver o bumbum no chão Eu quero, 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 quero ver o bumbum no chão Eu quero, 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 quero ver o bumbum no chão Eu quero, 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 quero ver o bumbum no chão Eu quero ver você mexer no meu lugar, meu paredão Eu quero, 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 quero ver o bumbum no chão Bumbum no chão, bumbum no chão Quero, 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 quero ver o bumbum no chão Sucesso Essa é do Tony Guerra Tá gostosinho, hein? Tá gostosinho, hein? O Globo do Forró Eu não aguento, vamos, eu não aguento, bora Me chama pra beber Eu vou agora Eu vou agora Que tá bom demais Tá gostosinho Mistura a sobrana, o piseiro, o forrózinho Mas que tá bom demais Tá gostosinho Mistura a sobrana, o piseiro, o cavaquinho Piseiro e forrózão Piseiro e suingão A poeira subindo, elas gestendo até o chão Piseiro e forrózão Piseiro e suingão A poeira subindo, elas gestendo até o chão Chão, chão, chão Até o chão Até o chão Se euOY do Forró Pode aumentar a pressão Meu parceiro Beto das Gaiolas O maior distribuidor de gaola do Brasil Arrocha na bota, menino Olha que eu não aguento, vamo Eu não aguento, bora Me chama pra beber, cheiro Eu vou agora Eu não aguento, vamo Você não aguento, vora Me chama pra beber Eu vou agora, que tá bom demais Tá gostosinho, mistura a sabona O piseiro com a rosinha Que tá bom demais Tá gostosinho, mistura a sabona Do piseiro e o calvadinho Piseiro e forrozão Piseiro e suingão Isso é clone do forró Pode aumentar a pressão O chão, chão, chão A poeira subiu Elas descendo até o chão Até o chão Colone do forró Pode aumentar a pressão Meu amigo parceiro também Digo veículos Esse gosta de música de paredão Arroja, mamãe O homem é bom O homem é espetacular Com certeza Olha meu amigo Vilma Ferreira Divulgações, suportes e de Tocantins Divulgações no seu canal, véi Eu não tenho carro bom Moro num cantinho alugado É só uma sala e um quarto Mas tem amor pra todo lado Não vou te prometer dar um carrão Ou não, que a gente vai morar numa mansão O luxo eu não posso oferecer Aquilo que cê gosta eu sei fazer Nenê, vamos fazer nenê Nenê, vamos fazer nenê Se conhecer o meu capô Cê vai querer botar de novo Bater dinheiro no seu passo gostoso Eu não tenho carro bom Moro num cantinho alugado Moro num cantinho alugado É só uma sala e um quarto Moro num cantinho alugado Nenê, vamos fazer nenê Nenê, vamos fazer nenê Se conhecer o meu capô Cê vai querer botar de novo Bater dinheiro no seu passo gostoso E gostoso Daquele jeito Gilmar Peliglas Ventas Gaiolas Martins Caralho Neymar Nossa Produções Só se inscrever no meu capô Só o meu capô Só o meu capô Só o meu capô Eu tava quietinho, hein! Vão lá, vão lá! Tô jogando praga Se tratando de amor, aqui se faz, aqui se paga Vai preparando pra lapada Se eu me vir, você vai beber Mas se eu sofrer, você vai sofrer Vai ver quanto vale amar alguém que não vale nada E aí são uma hora, tem volta Ela vem, não bate na porta Tô aqui assim, esperando sua vez chegar Vem pra aí o meu, deixa que o mundo é muito serrega Vem pra mesma, com medo, adobar o valor Vem pra aí o meu, ô benzinho, eu não quero seu mar Só sei que no final vai sorrir quem chorou Vem pra aí o meu, ô benzinho, eu não quero seu mar Só sei que no final vai sorrir quem chorou Essa é uma pra minha amiga, a Lê Ferreira Tô jogando pra lapada O que eu me vi, você vai beber Mas se eu sofrer, você vai sofrer Vai ver quanto vale amar alguém que não vale nada Traisão Traisão é hora, tem volta Ela vem, não bate na porta Tô aqui ansioso, esperando sua vez chegar Vem pra aí o meu, ô benzinho, eu não quero seu mar Vem pra aí o meu, ô benzinho, eu não quero seu mar Vem pra aí o meu, ô benzinho, eu não quero seu mar Só sei que no final vai sorrir quem chorou Ela é da beira-mar e eu sou periferia Sou trabalhador, ela é patricinha Mundo diferente, mas vai entender Se ela liga pra mim e começa a dizer Iê, 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 estou com saudade Cadê você, bebê? Iê, 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 estou com saudade Cadê você, bebê? Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Só um kit net Mas ela vai à loucura em cima do meu colchonete Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Só um kit net Mas ela vai à loucura em cima do meu colchonete Ela é da beira-mar e eu sou periferia Sou trabalhador, ela é patricinha Mundo diferente, mas vai entender Se ela liga pra mim e começa a dizer Iê, 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 estou com saudade Cadê você, bebê? Iê, 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 estou com saudade Cadê você, bebê? Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Só um kit net Mas ela vai à loucura em cima do meu colchonete Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Só um kit net Mas ela vai à loucura em cima do meu colchonete Iê, 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 iê Se inscreve lá, toca o sininho, ajuda a gente a crescer Iê, 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 iê Andar de carrão Tem caça de praia Viajei de avião Toma vinho, cascata, cartão sem limite Estourado no Instagram Pode ter quem goste, mas eu não sou fã Quer saber a verdade? Deixa eu aqui mesmo Comer jeito matuto Sou pra quem bejeiro Pra quem não goste mais Eu sou assim Sou do interior Sou matuto raiz Não troco o meu interior Todo mundo sabe Não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade Não troco o meu interior Todo mundo sabe Não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade Não troco o meu interior Todo mundo sabe Não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade Não troco o meu interior Todo mundo sabe Não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade Essa eu sei que você gosta E me pedra as gaiotas Os meus amigos de uma peligua também Bora, Dani! Bruno do plega Anda de carrão Tem casa de praia Viajei de avião Toma um vinho Cascata Canto sem limite Estourado no Instagram Pode ter quem goste Mas eu não sou fã Quer saber a verdade? Deixa eu aqui mesmo Comer jeito matuto Sou traque bejeiro Pra quem não goste mais Eu sou assim Sou do interior Sou matuto raiz Não troco o meu interior Todo mundo sabe Não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade Não troco o meu interior Todo mundo sabe Não sou matuto Kur میں third Todo mundo sabe Não sou matuto Kur میں third Daquele jeito menino Chama na bota, sucesso no vaque Oh, vaqueiro, vai Esse é vaqueiro, você vai lá É mais uma do DJ, sucesso apaixonado Pra você que está sofrendo de amor Bicho do Tabuca lembrando da sua Agora toda noite ando pelas ruas Procurando o novo amor Sofrendo largado, coração doendo Lágrimas caindo, o copo enchendo Respeito e sofrimento Hoje eu vou beber Eu vou beber Lembrando de você Mas eu vou beber Eu vou beber Lembrando de você Pra quem gosta de tomar uma, viu Gilmar? Essa é um prato cheio Já que você não gosta, eu bebo sozinho Beijo do Tabuca lembrando da sua Agora toda noite ando pelas ruas Procurando o novo amor Procurando o novo amor Sofrendo largado, coração doendo Lágrimas caindo, o copo enchendo Respeito e sentimento Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Eu vou beber Lembrando de você Hoje eu vou beber Eu vou beber Lembrando de você O que seria de dono de bar Se não existisse corno no mundo? Nem chique Não vendia uma dose Não é verdade? Ora se é É bom nem mais Mas ela era miudinha O teu seu nome Taburete de forró Mas quando ela me deu Malhar Nasci que logo Malhejando Meu coração Foi algo dano Ela era miudinha O teu seu nome Taburete de forró Mas quando ela me deu Malhar Nasci que logo Uma fechada Meu coração Foi logo Dando dó Ela dançando Balançando os braços E eu passei no vídeo Embaixo quase Dei do pé de mim No lado dela Sem jeito Sem jeito Eu adianto O dom do peito Mas como é que pode? Tava tocando O banheiro Cheio de dedo Quando o bebê Tava tocando Jovem Menina você Tá me dando asa Eu levo você pra casa A gente faz o monte de tamburetim Menina você vai me dando asa Eu levo você pra casa É que a gente faz o monte de tamburetim Mas ela era miudinha Porque seu nome Taburete de forró Mas quando ela me deu Malhar Senti logo Uma fechada Meu coração Foi logo Dando nó Mas ela era miudinha Botou seu nome Da mureta de forró Mas quando ela me deu Uma olhada Senti logo Uma fechada Meu coração Foi logo Dando nó Ela dançava Fazendo ciúme Nem porque diz Que minha comida Comia Tambor Chega Mas Ela dançava No salão inteiro Pagaram Candelheiro Derramaram Paz Aqui Voltou De que Chega Se usa Bombeiro Para tirar O triângulo Diz Menina Você vai me dando Vaza Eu levo você Para casa É que a gente Faz um monte De tamburetinho Menina Você tá me dando Vaza Eu levo você Para casa A gente Faz um monte De tamburetinho Oh glória Do forró Oh glória Do forró A gente Tem Polícia Jornal E Vez Compatia Do Vendo Nosso É Pão Na Toda Vez Caim Marreto No Oh A gente É Que Se Juntar De Vez Nade Põe No Burral Tornaram Noite Mas Pum Cantava Marreto No Pum 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 E a pegada é essa A gente vem com quem se junta de vez O grande alimento conserta A gente vem com quem se junta de vez Na minha manhã no currado Na noite mais curto Cantar barrendo o pulo O nosso mental Correio de planta de cebola Banho de açúcar, almoçada E noite o pão banhão de luz Pra quem deixar pra depois A gente pode sentar Pão, 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 pão Pão banhão de luz Pra quem deixar pra depois A gente pode sentar Arroja, mamãe Marabajua Puxa mais uma Marabajua Marabajua Lá em Recife foi de um cavalo dourado No seu borró e me pediram carimbó Saí de lá, fui à casa de desejos Ainda não sei o seu borró, vovó Lá em Recife foi de um cavalo dourado No seu borró e me pediram carimbó Saí de lá, fui à casa de desejos Ainda não sei o seu borró, vovó Tchô! Essa vem lá do Pará, viu? Sucesso! No grande Pinduca No rei de carimbó É assim, ó! Lá em Recife foi de um cavalo dourado No seu borró e me pediram carimbó Saí de lá, fui à casa de desejos Ainda não sei o seu borró, vovó Lá em Recife foi de um cavalo dourado No seu borró e me pediram carimbó Saí de lá, fui à casa de desejos Ainda não sei o seu borró, vovó Tá bom demais, jovem Lá em Recife foi de um cavalo dourado No seu borró e me pediram carimbó Saí de lá, fui à casa de desejos Ainda não sei o seu borró, vovó Lá em Recife foi de um cavalo dourado No seu borró e me pediram carimbó Saí de lá, fui à casa de desejos Ainda não sei o seu borró, vovó Saí de lá, fui à casa de desejos O brome do fogo Ao vivo é mais gostoso, hein Daquele jeito Arroja, mamãe Arroja, mamãe O jovem do morro, a voz do fogo é o seu Amor de rapariga é quem é amor, amor de rapariga é bom demais Amor de rapariga não tem conclusão, não tem briga não, só existe mais Ela não é santa, tu também não é, que é a sua roda da linda mulher Não é estressada como você é, fazer a minha chave, tem o que quiser Amor de rapariga é quem é amor demais Amor de rapariga é quem é amor, amor de rapariga é quem é amor Amor de rapariga não tem conclusão, não tem briga não, só existe mais Ela não é santa, tu também não é, que é a sua roda da linda mulher Não é estressada como você é, fazer a minha chave, tem o que quiser Amor de rapariga é bom demais Vai batendo a minha vida, eu vou correndo a paz Amor de rapariga é bom demais Amor de rapariga é quem é amor, amor de rapariga é quem é 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 amor de Antônio do forró, a voz do forró é de serra Ao vivo, nega velha Bora, Vilma Ferreira Divulgações, hein? O homem é bom Mas piscina peleja, piscina peleja O barrigudo não gosto do que deseja Piscina peleja, piscina peleja Vai beijar, não bota, mas se botar não beija Piscina peleja, piscina peleja O barrigudo não gosto do que deseja Piscina peleja, piscina peleja Vai beijar, não bota, mas se botar não beija Quando vai correr, vai logo ficando cansado Vai andar no pódio, quando a coisa é pesado Se vai fazer amor, chega de tanta peleja Quando vai beijar, não bota, mas se botar não beija Se vai fazer amor, chega de tanta peleja Vai beijar, não bota, mas se botar não beija Piscina peleja, piscina peleja O barrigudo não gosto do que deseja Piscina peleja, piscina peleja Vai beijar, não bota, mas se botar não beija Piscina peleja, piscina peleja O barrigudo não gosto do que deseja Piscina peleja, piscina peleja Vai beijar, não bota, mas se botar não beija Mas piscina peleja, piscina peleja O barriguinho do cachorro ninguém deseja Piscina peleja, piscina peleja Se vai beijar não volta, mas se botar não beija Piscina peleja, piscina peleja O barriguinho do cachorro ninguém deseja Piscina peleja, piscina peleja Quando vai beijar não volta, mas se botar não beija Quando vai correr vai logo ficando cansado Vai montar não pode afundar pois é pesado Se vai fazer amor chega de tanta peleja Quando vai beijar não volta, mas se botar não beija Vai fazer amor chega de tanta peleja Vai beijar, não bota, sem botar, não beija Piscina, peleja, piscina, peleja Vai reencontrar, não faz tudo o que deseja Piscina, peleja, piscina, peleja Vai beijar, não bota, mas sem botar, não beija Piscina, peleja, piscina, peleja Vai reencontrar, não faz tudo o que deseja Piscina, peleja, piscina, peleja Vai beijar, não bota, sem botar, não beija A moçada que acompanha aí, a gente nas redes sociais, aquele abraço O clã do forró, a voz do forró é de serra Tope forró Agora vem uma ferreira de divulgações Eu tenho dois amores, queimadas são iguais Mas não tenho a certeza, igual eu gosto mais Eu tenho dois amores, queimadas são iguais Mas não tenho a certeza, igual eu gosto mais Uma lourinha oferece tanto amor, tanto nervura É por isso que eu a quero, com paixão e com loucura Mas a outra é uma parede, queimadas são iguais Muito embora tão pequena, ela é muito mais mulher Mas eu tenho dois amores, queimadas são iguais Mas não tenho a certeza, igual eu gosto mais Eu tenho dois amores, queimadas são iguais Mas não tenho a certeza, igual eu gosto mais Meu coração continua sem saber o que fazer É melhor amar as duas, sem nenhuma perceber Que esse encanto não se acaba Eu já pensei mais uma vez Eu tenho dois amores, queimadas são iguais Eu tenho dois amores, queimadas são iguais Eu tenho dois amores, queimadas são iguais E nada são iguais Mas não tenho a certeza, igual eu gosto mais Eu tenho dois amores, queimadas são iguais E o tocado mandou, mandou Dançar na ponta do pé E o tocado mandou, mandou Dançar na ponta do pé E o tocado mandou, mandou Dançar na ponta do pé E o tocado mandou, mandou Dançar na ponta do pé Faz o tocado mandou, mandou Dançar na ponta do pé E o tocado mandou, mandou Dançar na ponta do pé E o tocado mandou, mandou Dançar na ponta do pé E o tocado mandou, mandou Dançar na ponta do pé Faz o tocado mandou, mandou Dançar na ponta do pé Faz o tocado mandou, mandou Dançar na ponta do pé E o tocado mandou, mandou Dançar na ponta do pé E o tocado mandou, mandou Dançar na ponta do pé E o tocado mandou, mandou Dançar na ponta do pé E o tocado mandou, mandou Dançar na ponta do pé E o tocado mandou, mandou Dançar na ponta do pé Já dancei com a mulher macho, já dancei com o Zé Mulher E todo jeito é gostoso dançar na ponta do pé Traz o tocador, mandou, mandou, a roupa dançar E o tocador, mandou, manda, a ponta do pra dançar E o tocador, mandou, mandou, dançar na ponta do pé E o tocador, mandou, manda, a ponta do pra dançar E pra cá, para a cantoria, eu que sou o tocador Vou dizer uma verdade, não tá tudo pro tocô De todo jeito é gostoso dançar com o meu amor E o tocador, mandou, mandou, dançar na ponta do pé E o tocador, mandou, manda, a ponta do pra dançar E o tocador, mandou, mandou, dançando na ponta do pé E o tocador, mandou, manda, a ponta do pra dançar É bom demais! Vamos chatear! Já faz tanto tempo e tô vagabundo Mas o meu coração com a solidão não se acostumou Eu só penso nela, não tem solução Sauda disso com o caldinho inteiro Quando chega a noite é um desespero Não aguento mais ouvido de cão Tem alguma coisa aí pra eu beber Hoje eu não consigo me controlar Esse amor passou todos os limites Estou precisando desabafar Tem alguma coisa aí pra eu beber Mas não se preocupe se eu chorar Estou amargurado, alucinado Estou morrer de amor, se ela não voltar Bora, clube do brega Ei, canal caceteiro, menino Ele gosta dessa canção, viu? Ei, Danilo Bora, acho que uma película Faz tanto tempo que tudo acabou Mas o meu coração com a solidão não se acostumou É que eu só penso nela, não tem solução Sauda disso boca o dia inteiro Quando chega a noite é um desespero Não aguento mais ouvido de cão Tem alguma coisa aí pra eu beber Pois eu não consigo me controlar Esse amor passou todos os limites Estou precisando desabafar Tem alguma coisa aí pra eu beber E não se preocupe se eu chorar Estou apaixonado, alucinado Quero me prender se ela não voltar Ei, cachaça Essa música vai ser estouro no meu canal Isso aí é o seu clore do forró E vamos forrosar Bora de uma pelíblas Capricha aí, meu velho Clore do forró Canal clube do brega Bora, Danilo Sou pau, sou forronzeiro Sou maqueiro, sou vinho Viajante, caminheiro Leva muito o coração Levo na minha vida A procura de um forró No calor de uma menina É impossível ficar só Gosto tanto dessa vida Faço tudo o que puder Vou pra forró Baguejada, buscar cheiro de mulher Vou levando a minha vida Quando leva uma bolhada Ai, meu Deus do coração E você que dá minha estrada Gosto tanto dessa vida Faço tudo o que puder Vou pra forró Baguejada, buscar cheiro de mulher Vou levando a minha vida Quando leva uma bolhada Ai, meu Deus do coração E você que dá minha estrada Carrocha, lá, bato, calhas Caboclo, vai pro rosê Eu sou o pau, sou forronzeiro Sou banheiro, sou vinho Viajante, caminheiro Eu sou o pau, meu Deus do coração Vou levando a minha vida A procura de um forró No calor de uma machininha É impossível ficar só Gosto tanto dessa vida Faço tudo o que puder Vou pra forró Baguejada, buscar cheiro de mulher Vou levando a minha vida Quando leva uma bolhada Vai pelo coração E você que dá minha estrada Gosto tanto dessa vida Faço tudo o que puder Vou pra forró Baguejada, buscar cheiro de mulher Quando leva uma bolhada Vai pelo coração E você que dá minha estrada Menino, invocações Marquinhos estourados Eita, cabra, vai pro rosê Bora, me tremei pra moções e eventos Eita, gente Chegou o nosso horário, viu Quero mandar um abração A toda moçada aí Nossos divulgadores oficiais É bom demais Canal Clube do Brega Isaías, o clã do forró Nossos canais do Youtube aí, viu, gente É Filmar Ferreira, divulgações O homem é bom O homem é espetacular Rafa C10 Também divulga a gente É bom demais Bahia, divulgações Bahia, divulgações É Bahia A moçada que divulga o clã do forró, viu Segue lá essa galera, viu Depois vou deixar o link de todo mundo lá no meu Facebook E sebole, irmãs Neninha divulgações Marquinhos Estourado Minha amiga Leide Barbosa M.T. pra moções e eventos Beto das Gaiola, o maior fornecedor de gaiola do Brasil Chilmar Peliflas Quando você deixa o seu carro pretinho Pretinho Meu amigo do Lava Jato Do Gaúcho Gaúcho Prime Meu amigo parceiro ré M.T. pra moções e eventos M.T. pra moções e eventos Não me procure mais Pistoleira Jurgou o eterno amor E só me machucou Só maltratou esse meu pobre coração M.T. pra moções e eventos Não ligue mais pra mim Não curte me iludir Não me procure mais Pistoleira M.T. pra moções e eventos 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 Tô se agonizando no clarão da longa Todos amantes já vindo a noturna, já foram dormir A dama da noite que estava contigo, o homem foi embora Fechados as portas, sozinho de novo, teve que sair Saí de que jeito, do seu rumo para onde vou E muito vagamente me lembrou de show Em uma boate aqui na zona sul E eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher, na flor da noite na boate azul E eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer